A empresa catarinense que comercializa e instala placas fotovoltaicas lançou uma nova campanha agora para o dia das crianças. E o Rotary Club é exemplo da que garantiu energia solar para o remanso, encampou a ideia. Apoiar uma campanha que traz benefícios para o meio ambiente e vai reduzir as despesas dessas instituições, gerando recursos extras para aplicar na atividade fim delas é fundamental. E o Rotary tem essa capilaridade, ele tem uma reputação que ele coloca à disposição dessas campanhas para potencializar. Às vezes usando da sua influência, às vezes utilizando recursos financeiros mesmo. É fácil votar. As pessoas entram no Instagram da Renovid, buscam pelo post relacionado ao dia das crianças e marcam lá a Pai Pato Branco. É muito simples. Nas redes sociais circula esse vídeo para estimular o voto. Agora chegou a vez de ajudar a Pai Pato Branco a ser beneficiada e economizar na conta de luz. É muito fácil participar. Basta você comentar a Pai Pato Branco no link abaixo. Essa parceria vem ajudar muito a Pai com certeza, porque o nosso consumo de energia aqui é muito grande nas duas unidades da Pai. Então, se for feita essa instalação fotovoltaica, vai ser de uma ajuda muito grande. Então, se for feita essa instalação fotovoltaica, vai ser de uma ajuda muito grande. Então, se for feita essa instalação fotovoltaica, vai ser de uma ajuda muito grande. Se for feita essa instalação fotovoltaica, vai ser de uma ajuda muito grande.